...que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você... ...gustavo Lima gosta, música do baile, toda vez que eu encontro ele, ele pede pra cantar... ...no fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão, a alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução... ...o pranto molha do meu rosto, e eu revendo os meus pecados, me vi no beco sem saída, pois durante a vida eu estou errado... ...eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim... ...você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir... ...e ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar... ...outra pessoa vai morrer em seu lugar... ...eu era um criminoso e ele era sem pecado... ...eu estava sendo solto e ele sendo condenado... ...eu era malícia... ...eu era malícia, ele era sem maldade... ...eu era a mentira, ele era a verdade... ...eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz... ...sabe quem ele era? ...sabe quem ele era? ...ele era Jesus Cristo... ...e eu era a barra mais... ... Obrigado, gente!